Em meio ao deserto escaldante, em temperatura de 90 mil graus Celsius, existe um sobrevivente procurando por informações valiosas. O paradeiro do grande Domínios da Gucci. E ele se esforçou em todo esse deserto e tempestades de areias. Eu não tô conseguindo respirar essa areia aqui. Essa areia aqui, meu Deus. Para, areia, para. Para com isso. Para com isso. Minha areia não para de jogar na minha cara. Para, areia. Ei, ei, você aí. Você aí que tá assistindo o vídeo. É, você aí mesmo. O seu sonho é ter um Domínios como este daqui? Agora seus problemas serão resolvidos. Por apenas R$19,99 você pode adquirir o meu curso de como conseguir um Domínios. E você pode ficar despreocupado. Caso você não conseguir o seu Domínios, que eu ensinei no meu curso por apenas R$19,99. Eu irei estar no Paraguai aguardando o seu contato com o seu dinheiro para devolver ele. Ou não, porque eu fugi com o seu dinheiro para o Paraguai. Mas eu faço de tudo para ensinar você a conseguir um Domínios. E os seus problemas estarão resolvidos agora. E assim a jornada do nosso herói inicia-se. A grande procura ao Domínios. Pois bem, meu amigo, eu escolhi o mapa do Golarte. Sim, eu tô no mapa do Golarte, mano. Você não tá vendo ali, ali, ó. Ó, ó, ó. Olha aquilo ali, mano. Tipo, lo-fi, cara. Tenta seguir a ordem, tá ligado? É lo-fi, tudo. O que você acha que isso aqui combina, mano? Obviamente é o mapa do Golarte. Não tem essa, cara. O que você tá falando, mano? Estamos gravando de madrugada aqui. Olá, galera, beleza? Bem, hoje eu vim falar aqui sobre uma coisa que acabou vazando na internet. Ou se você preferir, eu posso gravar como outras pessoas. Não sei. Não, eu vou gravar como eu. Que se lasque. É isso aí. Eu não sei muito bem o que eu tô fazendo na minha vida, velho. Sinceramente. Meu Deus do céu. Vamos só gravar essa meada aqui, velho. Mas eu ia falar que o início desse vídeo aqui não ficou da hora, né? Você pode concordar comigo que ficou muito bom. Eu tô no mapa do Golarte porque é um mapa bonito. E eu decidi que vai ser esse. Não importa o que você estiver falando. Eu não ligo. Vai ser esse mapa. E pronto, acabou. Se você tá assistindo esse vídeo, é porque você curtiu a ideia. E eu sou um anta, cara. Eu sou um lixo no parkour. Eu era muito bom antes. Uma pessoa que faz clickbait da vida. Se você ver como ganhar item grátis e não tiver o item. Tipo, esquece, mano. Eu tô um lixo. Pois bem, então. Eu sei que você está aqui para a novidade. Então, eu vou arrastar. Então, olha. Guit. Domino. Gat. Oh, my God. Grátis. Peraí que eu tenho que fazer alguns ajustes. Dá um minutinho aqui. Especionar elemento não. O que? Não. Especionar elemento não, meu amigo. Calma aí. Ah, então quer dizer que é Gucci Domino's grátis? Então eu clico em obter e tá aqui. Free? Oh, que interessante. Eu peguei o Domino's de graça. Será que se eu vim aqui no meu avatar e agora eu vim aqui... Ele não tá aqui? É óbvio que ele não vai estar ali, né, seu burro? Igual eu sou um burro de estar perdendo aqui. Bem, esse vídeo deve estar uma bosta porque eu estou com um pouco de sono. E não se importe muito com isso. Ou deve ter ficado uma bosta. Ou tudo que você está postando recentemente está uma bosta. Na verdade eu nem ia gravar isso aqui, mas como eu sou um burro no parcunho lixo com o crocodilo ali, ó. Tá vendo essa água aqui, ó? É tipo tóxico. Seria igual os haters dando dislike, tá ligado? Seria igual a comunidade do Roblox lixo, tá ligado? Tipo algumas partes dela. Olha aí, eu pensei que tinha travado, mas não. É, olha, voltou. Tá, beleza, passa e tranquilo. Alguns mapas... Oh, meu Deus, me dê força. Eu nem ia estar gravando sobre isso, mas como eu preciso de algum vídeo legal e que renda muito, eu acho que o Domino's é um assunto interessante. Eu acho, eu não faço ideia. Mas comenta aqui, você queria ganhar aquele Domino's da Gucci ali de graça? Ô, filha da... Pra falar a verdade, eu não tô ligando muito sobre esse assunto, ó. Mas o que... Bate a cara no teto mesmo, imundo. Cadê? Onde que é pra ir? Olha lá, a boneca todo clica. Peraí, tem que clicar, mano. Olha a ideia de bosta do dono do jogo. Ou o dono da fase, né? Mas o que aconteceu é que basicamente o pessoal fizeram... Fizeram o Domino's, tá ligado? Eu tenho que ir pra lá, mano. Não é possível. Ah, é pra cá mesmo. Se eu encostar em alguma coisa que mata aqui, mano, o... Toque é gay, mano. Aí, beleza. Gay? Não, toque não é gay. Porque eu não encostei em nada, então tá tranquilo. Por enquanto é isso, família. Mas o pessoal, ele acabou vazando aí. Esse Domino's aí meio que era Gucci. Eu já vejo chegar lá. Mas o que você precisa saber é que... Por favor, bloco de madeira. Dá pra você parar com essa... Tem um pulo aqui que ele é muito difícil, velho. Que é literalmente este pulo aqui, ó. Eu tenho que pular ali atrás da madeira, tá ligado? Tipo, ele é muito complicado. E é o pulo mais difícil. Então eu vou ativar Shift Lock e... Favela venceu, família. Venceu mesmo, velho. Porque agora eu vou ganhar essa fase aqui em menos de... O quê? Em menos de um minuto? É agora! É agora! É agora! É agora! É agora em menos de um minuto! Pau... Que isso? Parou o coronavírus. Eu ganhei. Eu sou muito bom. Hein, Vitória? Vitória Torres. Para, linda. Tá com ciúmes? Sai daqui, bicha. Então ele é? É. Nossa, amigas. Vocês estão tão lindas. Olha só. De rosinha. Que fofinho, gente. Bem, pra você que não tá entendendo o que é esse Dominus da Gucci. Basicamente, o Roblox lançou... Tu gravou eu? Não, cara. Não te gravei. Sai daí! O Roblox lançou esse evento da Gucci aqui. Basicamente, aqui ó. Gucci Garden. Tá ali ó. Events. Tá aqui o mapa. Você pode entrar. E o que é o evento? Esse evento tem um item graças. Pelo que eu vi, ele não é tão bom e nem tão da hora. Olha que skin legal, mano. Desse maluco aqui. Que da hora. Ele tá com a bolsa da Gucci ali, ó. Mas, todo dia, às 3 horas da tarde, o Roblox lança um item desse que tá na prateleira. Por exemplo, lançou esse daqui. Agora, não tem como comprar ele. Tá vendo? Não tem como. Ele virou um limited. E a Gucci, pra quem não sabe, é uma empresa super famosa. Que tem várias roupas. E uma dessas roupas, vocês podem ver que é tipo caixas de papelões e roupas de papelões. Eu não sei porque o pessoal paga tão caro em roupas de papelões. Como é um evento de muita fama, de empresa que vale muito dinheiro. Como empresas que picha bolsas. E olha a pichação como é que é boa. Gol. Recentemente, a Gucci lançou uma bolsa em formato de avião. Que custa mais caro que um próprio avião. Olha como é que é incrível esse evento. Ó, eu sou um manequim da Deep Web. E como todos os itens da Gucci acabou virando limited. Podemos ver que todos eles viram limited. Tá aqui em Anson Books, limited. E é uma empresa super famosa. O pessoal começou a discutir que poderia estar vindo um Dominos limited da Gucci. Criou toda a grande teoria. E acabou vazando isso aí. Eu tenho o meu Dominos. Ele tá custando um milhão de Robux. E ele é limited. Assim, falando bem sério. Eu acho que a teoria não é tão indiscutível. Ao ponto, ah, não vai ter um Dominos. Isso é ridículo. A ideia até que é plausível. Porque o evento é da Gucci. Mistura limiteds. E Gucci é uma parada super cara. E famosa. Então, podemos dizer que sim. Pode ter um Dominos. Mas, provável que não, mano. E assim, então. Termina a jornada do nosso grande campeão. Ele desvendou os mistérios. Os maiores mitos. E assim, o deserto enfrentou para descobrir o paradeiro do fake Dominos. O que ele não passa mais que isso? Um Dominos fake que... Não existe. É... Falso. Ok. Ha ha. Usa o código XMARCELO na compra de Robux Supreme agora. Ou escutou?